Ricardo Quaresma esteve hoje em Lisboa para visitar uma comunidade cigana. Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, o jogador diz que não sabe se vai continuar no Futebol Clube do Porto. Ricardo Quaresma chegou ao bairro dos Olivais vigiado de perto por um corpo de segurança privado, digno de fazer inveja a um qualquer chefe de Estado. Foi o regresso às origens, mesmo que o contacto com o povo cigano tenha sido discreto. Numa visita a um bairro de Lisboa, o jogador do Futebol Clube do Porto distribuiu autógrafos, alguns sorrisos e ainda teve tempo para ajudar a plantar uma árvore. Nesta visita relâmpago à comunidade cigana, Quaresma lembrou os tempos do passado. Eu também fui criado num bairro, recebi as dificuldades que o bairro tem. Felizmente passei por essas dificuldades e hoje em dia se puder dar alegria a essas pessoas dos bairros, pois cá estou. A ligação de Quaresma ao Futebol Clube do Porto está agora presa por 40 milhões de euros. O anúncio foi feito por Pinto da Costa. O jogador respondeu assim. Até espero que ele me dê o euro mesmo. Mas admite que alguém possa pagar isso no final da época? No final da época a gente vê e a gente fala. A gente se vê no foco do porto. Se não me sentisse já tinha saído há muito tempo, agora no final da época vamos ver se continuam. Fica o enigma com o campeonato parado que Quaresma aproveitou o dia para voltar às origens. Na próxima quarta-feira volta à seleção nacional para defrontar a Grécia.